Davi, em que cozinha vocês trabalham? Trabalhamos com a Todeschini, Delano, Neumann, SCA, Bentec e agora estamos trabalhando também com a Rudinic. Palácio das Cozinhas, tem mesas também, não tem? Mesa, cadeiras, sala de jantar. Eletrodomésticos. Eletrodomésticos da Bosch, todos os modelos. Quanto você vai fazer agora? Qual a condição? Nós estamos fazendo uma promoção para esse mês 5% de desconto, em 6 vezes. Em 6 vezes? E cobre qualquer? Qualquer oferta a gente cobre. Quer ver só? Vamos começar falando dessa cozinha aí, que é uma Delano... Não, essa não é uma Delano, essa é uma Taiga. Essa é uma Taiga Todeschini, 5 anos de garantia, do jeito que está aí. 26 peças. 26 peças, as portas são tudo em MDF, 6 de 375. 6 parcelas de 375 para você. Vem para cá, vem passeando, porque a loja é muito grande. Você tem um projeto aí da sua cozinha? Vem falar com os vendedores aqui, que são projetistas, certo? Tudo por computador, você traz o projeto aí, a gente faz por computador. Os montadores são treinados, os vendedores são projetistas. Uhum, essa sim, a Delano Natura, 21 peças, com aramado, inclusive aramado giratório, né? Giratório, gaveta, tudo corretiças metálicas, do jeitinho que está aí. 21 peças. 6 e 345. 6 parcelas de 345 para você no Palácio das Cozinhas. Agora tem essa aqui, que é uma azul, que bonita essa cozinha, hein? Essa é uma da Taiga Todeschini. É a cozinha latina? Latina, azul, que pode ser em azul, amarelo ou verde. Do jeitinho que está aí, com as cavetas corrediças, sexto giratório, do jeitinho que está aí. 6 e 245. 6 e 245, segunda a sexta-feira? Das 9h às 19h30. Sábado? Das 9h às 18h30. Aqui é? Aqui é a Boa General Glicério, 365, bem no centro de Santo André. Telefone? Estacionamento na esquina. Ah, estacionamento na esquina, telefone. 444-3247. Palácio das Cozinhas. Vem.